Este dia 1º de novembro serão 30 dias de ocupação do canteiro central aqui do defronto do 51º no batalhão de infanteria motorizado pelos manifestantes que protestam contra o resultado das eleições. Um pequeno comércio de camisas está ali, como os senhores podem ver. E ainda aqui continua a movimentação das pessoas, com a presença inclusive do policiamento, de integrantes da Polícia Militar de Alagoas, que permanentemente estão aqui no local, fazendo o monitoramento da situação, garantindo o fluxo do trânsito e a possibilidade das pessoas poderem trafegar por aqui. O movimento já teve uma maior quantidade de participantes, mas pelo menos nesse momento resiste e apresenta ainda algumas pessoas que buscam, os cartazes estão aqui exibindo, intervenção militar e anulação das eleições com intervenções também no Supremo Tribunal Federal, na Suprema Corte do país. Daqui da Avenida Fernandes Lima, reportagem do Gazeta Web de Rogério Costa. e aí e aí